de entrega, né, da loja, e deixava muito tempo a loja sozinha com pessoas que não tinham dom da venda, certo? Aí fui lá, coloquei minha filha, ela me surpreendeu, me surpreendeu, até então eu achava que ela não tinha o dom pra aquilo, até por causa do jeito dela, você conhece a Jéssica, até por causa do jeito dela, assim, calma, tal, ela me surpreendeu de uma tal maneira que eu... Você acha que ela aprendeu vendo? Não, ela não aprendeu, ela não aprendeu, ela é vendedora, ela é, entendeu? Isso é de você ou é dela? Meu, eu creio que é dela, porque, assim, se você ver eu vendendo e depois você vê ela vendendo, você vê que as mesmas abordagens que eu uso, ela usa, não quer dizer que ela presta atenção no que eu estou fazendo. Você foi um espelho. É, entendeu? É, no entanto, que agora eu não tinha, se eu não tivesse confiança nela, eu não tinha feito o que eu fiz, eu abri outra loja e deixei ela numa loja sozinha. E ela tem uma responsabilidade, tem um, sabe, tipo, é... Dentro de mim, assim, eu falei, nossa, mano, me surpreendeu mesmo, é o sonho de qualquer pai que tem um negócio, é ver o seu filho absorvendo aquilo ali, é, tipo, abraçando a causa junto com você. E ela fez isso, ela abraçou a causa, tipo, ela vende e, ó, tem uma entrega, ó, tem tua conta pra pagar, ó, não é só a venda, ela curta a parte administrativa, a parte de venda, ela, é, esse galpão que eu estou, eu e ela mesmo, que viu o galpão, falou, pai, é esse galpão aqui. Conversou com o cara, no entanto, que o cara conversa comigo porque ele vai lá na loja, mas, assim, até a parte de transferir água, luz, essas coisas, ele não fala nem comigo, fala com ela. Ela é o braço direito do negócio. Ela é o braço direito do negócio, então, assim, é, igual eu te falo, o vendedor, ele nasce vendedor, né, e eu descobri a venda em mim, eu não, né, meu pai descobriu em mim, assim, tipo, era moleque, né, pediu, é, sempre contou essa história, né, moleque, pediu pro meu pai, falei, pai, compra uma pipa pra mim. Hoje em dia, a molecada compra uma pipa, né, nós fazia. Ele falou, vem aqui, pega a bota. Pega a calça, entendeu, né, eu pedi um pipa pro meu pai, ele... Pegou um Karate Kid? É, pegou uma calça, pegou uma bota, né, pega o facão, falei, pronto. De frente de casa ali, né, você ligado, tinha uma tal, lá cortou uns bambus, fez as cavinhas de bambu de varal, cortou, acho que eu era moleque, né, tinha, sete anos, cortou acho, quatro bambus, pendurou dois aqui no meu pescoço, falou, sai vendendo esses quatro bambus, Vende dois, depois você vende dois. Quando você acabar de vender esses quatro bambus, você vai parar de empinar pipa com essa linha amarrada de saco que você fica empinando aí, você vai comprar um tubão, dois, e ainda vai comprar folha pra você fazer pipa. Amigão, oito anos de idade eu não pedia mais nada pro meu pai, mano. Tava um apertinho aqui, mano, já vendi carquejo. Teve uma época que passamos um aperto mesmo assim, não tinha o que fazer na casa da minha mãe, eu vendia alho, vendia carquejo, vendia, mano. Até merda eu já vendi, tudo. Merda de cavalo. Esperava dar um tempinho no braço, é, do trem, pegava esterco, né, mano, que é esterco. Ia vender lá no tatuapé pras madame, pras. Esperava o trem dar uma esvaziadinha, né, entrava ali com cinco, seis sacos de arroz dentro de uma sacola, embalado, ia vender, mano. Qual que era, qual que é, tipo, a sua... Na verdade... Você caracteriza que é o seu maior, o seu maior filho, o seu maior negócio na venda, na parte da venda, assim. Meu maior afine, meu maior afine na parte da venda, meu, é, assim, de qualquer vendedor. É você convencer a pessoa que seu produto é melhor do que o outro. Na verdade é. Só que, assim, eu vendo a minha marca, foi o que você falou. Eu comecei agora, é, eu vendo meus colchão, colchão, mano, é hiper, mega complicado de se vender. Espuma, então, nem se fala. Você entendeu? Então, quer dizer, é, você chega lá, ah, mas eu comprei meu colchão na King Star, mano, pra você vender um colchão. Sem marca. Sem marca, assim, né, que é, sem, sem nome, né, que a pessoa, mas é... Uma marca famosa. Não, não, é uma marca famosa. A pessoa fala pra você, ah, eu comprei meu colchão na King Star. E você convencer que seu produto é melhor do que aquela marca que eles estão falando ali, King Star. Entendeu? Você, e depois você, o maior gratificação é você receber o elogio depois. Falar, nossa, é, ô, minha dor nas costas parou, ô, e, você entendeu? Minha, vários, várias pessoas. Tipo assim, o que eu acho é assim, é você atender, né, o vendedor, ele atende a necessidade do cliente. Tipo, meu, eu, eu ver dentro, através do que você tá me contando, eu atender a sua necessidade. Entendeu? Então, isso é o fine do vendedor. Não é vender por vender. Não entubar. Não entubar o cara. É vender o que você necessariamente precisa. Entendeu? Essa, eu, muitas pessoas vão comprar comigo lá. Se tiver gente assistindo a live aí, cliente meu, ele vai falar. Eu falo a verdade. Falo, ó, esse aqui é assim. Esse aqui, esse aqui eu te dou garantia. Esse aqui eu não te dou. Esse te atende pra isso. Esse te atende pra aquilo. Ah, mas é... Ó, você tem dor nas costas, esse colchão de mola já não serve pra você. Se você vai nas Casbahia, o cara quer te vender o colchão mais caro. Às vezes o meu colchão de 370 reais supri sua necessidade. Mas se você vai numa loja top, o cara quer te vender um colchão de 4 mil reais.